Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Termodinâmica Refrigeração. Estamos diante de um refrigerador PRM44H. E esse refrigerador, ele está em funcionamento. A gente consegue perceber o ventilador funcionando. Aqui na entrada, a gente consegue perceber ali atrás que tem um pouquinho de gelo, apenas na entrada do evaporador, porém esse gelo não completa todo o evaporador. Esse equipamento tem gás suficiente, porém o evaporador ele não consegue completar. Não está chegando a quantidade correta de gás para completar todo o evaporador. Então o que aconteceu com esse equipamento? Foi feita a troca do compressor e na troca do compressor não foi trocado o filtro secador. Então vou mostrar para vocês agora o filtro. Bom, diante do filtro, a gente consegue observar, eu vou abrir ele aqui, vou terminar de abrir e mostrar para vocês. Veja só a coloração da sílica. E por aí a gente já sabe o que aconteceu, veja só, por dentro nós temos uma peneira que retém impurezas. E essa peneira está bastante obstruída. Então com isso o gás não passava o suficiente para completar o evaporador e produzir o frio para os alimentos. Então foi feita a substituição do compressor, porém não foi substituído o filtro. Então com o tempo ele veio obstruir e o equipamento perdeu o rendimento. Então o procedimento que eu vou adotar agora é botar um filtro novo, fazer a limpeza do sistema e botar a geladeira para funcionar. Veja só, mais uma vez no detalhe, o filtro obstruído. Acessa sílica, ela derreteu. Veja só, o outro lado do filtro, a entrada. E a parte que está obstruída é a saída do filtro, que é essa parte aqui. Aí no fundo tem uma peneira que retém as impurezas e ela se encontra completamente obstruída. Veja só no detalhe. Vou focar melhor aqui para vocês. Então essa é mais uma dica do nosso canal Termodinâmica Refrigeração. Para os amigos aí se encontrarem em campo, situação igual, já sabe como proceder na substituição do filtro. Vou mostrar para vocês como é que ficou o filtro novo na geladeira. Aqui está o filtro novo já instalado. O equipamento já está funcionando. E essa foi mais uma dica, o R600A, o gás. Essa foi mais uma dica do canal Termodinâmica Refrigeração. Finalizo por aqui esse vídeo. Até o próximo.